Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, eu estou bem graças a Deus. Gente, hoje eu vou tá fazendo uma conserva, eu vou tá usando cenoura, tá? Aqui tem duas cenouras média, aqui tem um chuchu, um chuchu picado, uma cabecinha de couve-flor, tá? Já piquei ela assim, lavei bem lavadinho, né? Porque às vezes com as largadinhas no meio assim, deixei um pouquinho de molho com vinagre, aí aqui eu vou tá usando essa cebola aqui, tá? Aí a quantidade é vocês quem diz. A água, tá gente? Eu fervi ela, porque eu tô sem filtro, eu mandei o filtro pra casa da minha nora, por causa do meu netinho, né? Então eu mandei o filtro pra lá, eu fervi, deixei ela esfriar, tá fria já, tá? Aqui é uma conserva de pimenta biquinho, tem alho, acho que ainda tem cebola aqui, eu vou tá usando esse caldo aqui, tá? Porque tá bem temperado e bem curtido mesmo, eu vou tá usando a pimenta biquinho pra ir colocando na conserva, porque eu não achei a pimenta biquinho pra mim, pra mim fazer, né? Então eu já tinha essa aqui, eu vou tá usando ela. E aqui, gente, quem conhece, aqui é a jurubéba. Amo, gente, amo conserva dessa frutinha, ela é amarga, aí eu vou ferventar ela com um pouquinho de sal, tá? Uns 10 minutinhos, tá? Porque ela não pode cozinhar, é só mesmo pra maciar a casca dela. Aqui também eu vou ferver, ferventar ela com sal, até ficar bem macinha. A cebola também 10 minutinhos, tá? Com um pouquinho de sal. A cenoura até ficar al dente, tá bom? Com sal também e o chuchu também, tá? Aí aqui tem os temperinhos que eu vou tá usando, tá? Vou tá usando esse temperinho aqui, que é esse tempero seco, você coloca o que você quiser. Eu vou colocar com mim, pimenta calabresa, tempero baiano, tá bom? Aí vocês colocam o que vocês quiserem. Também vou tá usando sal, vinagre e um pouquinho de azeite. Então eu vou colocar, tá? Vou fazer nesse vidro e nesse aqui, porque eu não tenho um vidro grande aqui disponível. Então eu vou colocar vocês no tripé e vou colocar as coisinhas pra ir ferventando e vocês vão acompanhando aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto